Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente teremos o tour pela cozinha nova, a cozinha depois da reforma e assim gente, eu vou fazer esse tour agora, mesmo com a minha bancada ainda não foi decorada, mas tudo bem, eu quero fazer porque eu quero finalizar essa fase de reforma de cozinha, então mais pra frente eu faço uma decoração ali, mostro pra vocês mas hoje teremos o tour, vou mostrar tudo, cada detalhe, no final vou colocar os valores aqui de todos os itens dessa reforma pra vocês terem uma noção, de repente pra você que quer reformar ou pra você que tem apenas curiosidade também, tá bom? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, agora bora lá pro vídeo E antes da gente começar esse tour de fato, eu quero mostrar pra vocês o antes da minha cozinha quero mostrar como ela era, porque tem bastante gente nova chegando aqui no canal, então não conhece a minha cozinha antes da reforma então agora vocês vão ficar com o antes tchau Então esta é a minha cozinha pronta depois da reforma, a minha cozinha nova e séria, gente, eu tô tão apaixonada por essa cozinha e muito agradecida a Deus também por nos dar essa oportunidade de conseguir fazer essa reforma, uma reforma que não saiu barato, porém a gente teve aí menos custos porque essa reforma foi feita por mim e pelo meu marido. Então eu vou começar aqui mostrando pra vocês a minha geladeira, permanece a mesma e também ela ficou aqui, ó, continuou no mesmo lugar. Aí aqui do lado nós temos a torre quente, o forno, esse forno aqui é o forno Miller Decorato de 44 litros, acima nós temos o micro-ondas, esse é o micro-ondas comum e aí eu comprei uma moldura, fiz uma outra moldura de madeira e dei uma disfarçada ali, então ele ficou parecendo um forno de embutir, mas ele não é. E aqui temos os armários REM, aqui em cima tem esse módulo aqui, é o módulo tradicional que fica em cima da geladeira, lá dentro não tem absolutamente nada, gente, é um armário que eu nem alcanço, então ele só tá ali mesmo pra completar o armário, né? Aí aqui, olha, temos os aéreos e eu optei por dois desse modelo aqui, olha, esse de duas portas e ali tem um de uma porta. Em seguida nós temos as prateleiras, porque prateleiras pra mim na cozinha não pode faltar, eu acho que é um espaço super legal, onde a gente consegue decorar, onde a gente consegue dar vida pra cozinha. E eu amo essa decoração, achei que ficou bem bonito e achei que combinou muito bem aqui. Aí aqui na minha bancada não tem muita coisa, tenho aqui esse escorredor de louças, ele é rose gold, aqui tem a minha air fryer e ela também é no rose gold branco, super combinando com a cozinha, aqui do lado temos a minha fruteira, que é em rose gold e ali um vazinho pra decorar, esse vazinho foi eu mesma que fiz, ele é de cimento e tá tudo apoiado em uma tábua, que eu acho que fica bem mais legal do que se eu tivesse apoiado direto no móvel. Aí aqui, gente, em cima dos meus armários nós temos um porcelanato e essa pia e essa bancada também, foi meu marido que fez e meu marido não é profissional, ele é apenas um curioso, um curioso muito inteligente, por sinal, e a bancada ficou simplesmente perfeita, ficou incrível do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu desenhei, viu? Porque eu desenhei essa cozinha. Então aqui, olha, colocamos uma pedra aqui do lado, pra dar o acabamento, aqui temos um cooktop, vocês viram aí no antes da cozinha que eu tinha um fogão, então eu dei uma modernizada colocando esse cooktop aqui, aqui antigamente tinha umas prateleiras, agora não tem nada, e eu acho isso ótimo porque esse revestimento, ele já tem uma certa informação, uma informação bem bonita, por sinal, então não precisou de nada nessa parede, somente ele. Aí aqui abaixo temos mais armários, coloquei ali um porta-toalhas, e aqui na frente tem esse balcão. Uma dica que eu quero dar pra vocês, gente, é que aqui, ó, quando você vai fazer a virada dos armários REM, tem um módulo específico lá, que eles vendem, porém eu não comprei esse módulo, eu comprei esse daqui, que é um módulo único, e ali embaixo, o que que eu fiz? Ficou vazio, porque o móvel que eles vendem, nada mais é do que um quadrado vazio, fechado, que não serve pra nada, e mais um desse daqui. Então eu só comprei esse daqui, e o outro eu simplesmente fechei ali e encaixei, e dá muito certo, consegui economizar dessa forma, então pra você que quer economizar aí nos armários, pode fazer isso também. E aí, gente, aqui nós temos essa cuba, é uma cuba de sobrepor, eu adorei este modelo, é moderno, é bonita, temos a nossa torneira gourmet, que eu sempre quis ter esse tipo de torneira aqui em casa, aí aqui, olha, já tem o porta-detergente embutido, isso aqui traz bastante praticidade, além de ser bonito, né, e funcional, porque não fica aquele monte de coisa sobre a pia, né, onde você tem que colocar o detergente, a esponja, então não fica nada disso. Fica somente a cuba e a torneira, bem clean, né? E aqui temos a nossa torre quente, ó, só puxar aqui, e temos três tomadas, isso daqui também é muito útil, vocês podem reparar que eu tirei todas as tomadas que tinham aqui na parede, não tem tomadas, zero tomadas, e eu acho tomada uma coisa que atrapalha, sabe, porque fica aquele negócio feio, gente, que eu não gosto, então isso daqui pra mim foi maravilhoso, foi um achado perfeito. Aí aqui temos três tomadas, ó, fica escondidinho quando não tá usando, é bem prático, super funcional, eu adorei. Então essa é a minha nova cozinha, cozinha dos meus sonhos, a realização de um sonho tá aqui, gente, e eu tô muito feliz com a minha cozinha nova, espero que vocês também tenham gostado, demorou, mas saiu esse tour finalmente, e agora eu posso desfrutar aqui da minha cozinha nova. Outra coisa aqui também, gente, que eu já ia me esquecendo, é a iluminação da minha cozinha, também foi toda trocada, esse teto foi inteiro refeito, e aí nós colocamos esse perfil de LED aqui, que deu aquela modernidade, né, aquele ar mais sofisticado também, e eu não poderia deixar de falar isso pra vocês, né, não poderia deixar ele aqui passar em branco. E aí a cozinha com a câmera aberta, ela fica assim, ó, só pra vocês terem uma noção, pra vocês conseguirem ver ela por inteiro. Gente do céu, que diferença enorme esse antes e depois, né, fala a verdade. Olha, agora sim a cozinha tá do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu coloquei no papel, cada detalhezinho, cada coisinha, e graças a Deus que eu tenho um marido prendado, curioso, esforçado, que realiza aqui todas as minhas doideiras, né, gente? Porque imagina só, a gente simplesmente quebrou toda aquela cozinha pra transformar ela nessa daqui, né? Então foi bastante trabalhos, foram dias e dias aí, vocês acompanharam, mais dias de trabalho que valeram super a pena, e eu tô mega feliz, tô muito satisfeita com o resultado. Comenta aqui a opinião de vocês, o que que vocês acharam desse antes e depois, que eu quero muito saber, tá bom? Deixa o like no vídeo, se você não deixou até agora, se inscreve no canal também, pra você não perder os próximos vídeos, ativa o sininho das notificações, e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui, deixa nos comentários também, as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder com o maior prazer, tá? Um super beijo, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.